Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai fazer a correção da atividade de revisão variativa, no valor de dois pontos, onde estamos tratando das dinâmicas da natureza no Brasil. Então façam direitinho, acompanhem a correção, façam margem, preenche o cabeçalho, vamos lá? Começaremos então a correção da nossa atividade avaliativa de revisão. Começo mostrando para vocês o cabeçalho que está na atividade, pedindo para vocês completarem com o nome, né, sétimo ano, a turma de vocês, a data e principalmente a assinatura do responsável, para eu saber que vocês estão sendo acompanhados na realização dessa atividade. E a orientação que está aí também é que as questões deverão ser recortadas, coladas e respondidas no caderno, ou seja, feita em tirinhos, que é o que nós já estamos habituados. Então vamos lá, sétimo ano. Questão número 1, que é relevo. O relevo é o conjunto das diferentes formas observadas na superfície terrestre. E um elemento importante nas dinâmicas dos componentes naturais. Questão 2, o relevo brasileiro sofre constantes ações das águas dos rios e das chuvas. Explique por que isso acontece. Isso ocorre porque ao mesmo tempo que as águas esculpem, ou seja, desgastam o relevo, elas também transportam os sedimentos para as áreas mais baixas. Questão 3, graves crises no abastecimento de água vêm atingindo as macro-regiões brasileiras. E os especialistas apontam que esse problema será cada vez mais frequente. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido à diversidade ambiental, mudança nos regimes das chuvas, distribuição irregular da população pelo território, variadas atividades econômicas e poluição. Questão 4, cite os fatores que influenciam o clima no Brasil. Então nós temos as altitudes, o relevo, as correntes marítimas e as massas de ar. Questão 5, cite os principais tipos de climas do Brasil. Escolha um deles e explique. Então a gente tem o equatorial, tropical, tropical úmido, tropical de altitude, semiárido e subtropical. Voltando na questão, pede para escolher um e explicar. Não se esqueçam, hein gente, senão a atividade fica incompleta. Questão 6, as características e a distribuição das formações vegetais estão relacionadas às interações estabelecidas entre o clima, relevo e hidrografia. Cite as principais formações vegetais brasileiras. Então nós temos as florestas tropicais, o cerrado, a caatinga, campos, vegetação litorânea e mata de focais. Questão 7, o que significa o termo vegetação nativa? A vegetação nativa corresponde ao conjunto de espécies vegetais que são próprias de determinada região. Questão 8, o que são mapas temáticos? São mapas que apresentam um tema específico sobre o espaço representado. Ou seja, apresentam informações sobre um determinado fenômeno espacial que pode ser natural, como clima, vegetação, hidrografia, entre outros. Ou humano, divisão política, distribuição da população, atividades econômicas, entre outros. Questão 9, apesar da intensa devastação das formações vegetais nativas em todo o mundo, ainda existem áreas que estão preservadas. Por que isso ocorre? Então isso se deve, entre outros fatores, ao reconhecimento da sociedade mundial, da importância ambiental e social da preservação de áreas de vegetação nativa da biodiversidade. Sétimo ano, a nossa última questão fala o seguinte. Em 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Sinuc. Qual é seu objetivo? Seu objetivo é garantir a preservação da biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável e proteger as comunidades tradicionais. Corrigidas, então, as atividades sugeridas para vocês, eu deixo uma frase para a gente refletir, que nunca nos falte esperança de dias melhores. Então, sétimo ano, espero que vocês façam com atenção a atividade, corrijam corretamente, se tiver alguma dúvida, me procurem. Continue aí nos acompanhando, né? Quando eu falo, nos acompanhando todos os professores, todas as disciplinas, pelas videoaulas, pelo Google Meet, pelas lives no Instagram, tá bom? Não vamos nos perder nesse caminho não, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.